Distribuição Sony Pictures Entertainment Montana, Estados Unidos Calma. Oi, James! Ali, Marmur, Jarrá. Lembra dele? É, claro que sim. Acorda. Não. Volta. Volta. Finalmente o pegaram. Demorou um ano para conseguirem isso. Está preso em Londres. É meu presente. Vou dá-lo a você. Vai matá-lo, Jimmy. No momento está na solitária, mas em 48 horas. A inteligência britânica vai transferir. Por isso estou aqui. Regras de Moscou. Não assumir nada. Se a missão falhar, você já era. Eu soube que você mudou. Está mantendo distância desse tipo de coisa? Veja essa fogo infeliz. Houve três bombas. Houve três bombas atribuídas a ele. Metrô de Belgrado, ônibus de turismo paquistanês, quartel do exército no Iraque. São 200 mortes que nós dois poderíamos ter evitado. Você quer ver ele conduzir a sua operação da prisão? Isso sem mencionar as ramificações políticas quando descobrirem que patrocinamos o treinamento dele na Arábia. Precisamos eliminá-lo e precisamos que você vá. Tenho dois passaportes para você. Um para entrar e um para sair. Seu contato em Londres é Terwinchel. É um bom sujeito. Já trabalhou antes. Regra de Moscou, é claro. Cada segundo é importante. Nada de erros. Sei o que significa. O mesmo de sempre. Imigração de Londres. Atenção, passageiro David Allen Raynor viajando pela Luxo. Por favor, dirija-se imediatamente ao portão de embarque 59. Oi. Terwinchel? É uma grande honra conhecer o senhor. Falaram muito no senhor esses anos. Tudo bem, pode deixar que eu levo. Para onde? Por aqui. Então, fez uma boa viagem? Seja bem-vindo a Londres. Com licença, moça. Lamento pelo tempo. Para. Tudo bem, o senhor manda. Pode ir. para. Preciso dessas coisas antes de sair. Ah, é moleza. Quero saber onde é o esconderijo caso ou a gente se separe. Elefante and Castle. O Asterton 1212. Fácil de lembrar. Use sempre isso. O nome Whitney está na porta. E se precisar de mais alguma coisa, basta ir à gráfica do Beloit. É um amigo. Cara legal. Vai ficar caótico bem rápido. Dois segundos, nada mais. Ou então morreremos. Ah! Eu vou dormir agora. Eu vou dormir agora. O agente. Gravando. Alô? Nosso amigo já chegou? Já, já. Como ele está? Está bem, não teve nenhum problema. Ligue a qualquer hora. Ah, claro, senhor. Sei, sei. Qualquer hora? Tudo bem. Boa sorte. Tchau, tchau. Quem era? Era nosso mestre, senhor. Você gravou o Collins, Terry? Calma aí, tá bom? É só por precaução. Tem um mundo novo lá fora. Paranoia. Segurança. Tem um monte de gravações no esconderijo. Você pode ouvir mais tarde, se quiser. Dá umas risadas. Vão, está aí. Vão. Paranoia. Vão,ư? Vão, vão. Vão, vão. Vão, vão. Vão, vão. Vão, vão! Vão, vão. Obrigado. Ele está chegando. Se prepara. É o maior tumulto aqui. Se prepara. Vamos lá, hein? É agora, é agora. É, mas espera aí. Estão encostando. Para parar. Para trás. Vou chegar mais perto. Agora é com você. Vamos lá, hein? Aposta-se. Vai nessa. Dez segundos. Vamos. Para trás. Espera aí. Há cinco segundos. Há três segundos. Ah, não. Está coberto. Está coberto. Está com uma coberta. Está com uma coberta. Está com uma coberta. Sai da frente. Sai da frente. Atire agora. Atire agora. Está esperando o quê? Ele vai entrar. Vai entrar. É a sua chance. Vai. É isso aí, gente. Vamos. Vamos, rápido. Continue andando. Vamos logo. Já foi, já foi. Perdemos ele. Vou sair. Vou embora daqui. Errou. Errou tudo. Cadê meu advogado? Sala Malenko. Malenko Sala. Alguém. Terry, entra no carro. Ferrou. Já era. Terry. Entra. No carro. Isso é tudo providenciado. Fique tranquilo. Vamos nos tirar daqui, rapidinho. O carro foi avaliado. Já me reforço. Ei, vocês. Espera aí. Identidade, por favor. Tudo bem. Identidade. Vai, vai, vai. Vai lá. Vai lá. Olha para mim. Tire os óculos. Tire os óculos. Tá bom. Olhe nos bancos. Eu vou ver na torre do sino. Tudo bem, senhor. Pode ir. Droga. Terry. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Olha, desculpa. É que eu... Tudo bem, só dirija. Tá bom. Segura o filme aí. Atenção, todas as unidades. Não esquenta. A gente sai daqui. Os peitos indo para o norte. Um táxi preto. Droga. Um táxi preto. 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 Tenha um rastro de sangue. Tome cuidado com o Pedro, tá bom? Senhor superintendente. Bom dia. Cadê a inspetora Ballard? Ela desceu no metrô, senhor. Elefante em Castile, elefante em Castile, próxima parada, atenção. Tome cuidado com o Pedro, tá bom? Não deixe de verificar. As fitas da vigilância já chegaram? Cramston. Inspetora. Trouxe as fitas? Eu vou pegar. Não vamos fazer alerte disso, pai. Claro que não. Não esquece de ligar pra sua mãe sobre o chá no domingo, tá bem? O senhor é Whitney. Eu quero isso pra ontem, você entendeu? Entendi. Olá, senhora Whitney. Tempo bom pra variar. Aqui, senhora. O motorista do táxi também estava no tribunal. Passando por jornalista, eu presumo. Havia também um passageiro no táxi. Podemos conseguir uma imagem dessas fitas, mas não tenho certeza. Então são mesmo dois suspeitos? Só um foi responsável. Bingo! Gatinha! Bingo! Vem, gatinha! Bingo! Eu estou procurando a minha gata. Ela é branca, de olhos castanhos. Quem é você? Eu sou amigo do Sr. Whitney. Eu gosto do Sr. Whitney. Como você se machucou? Deixa eu ver. Parece bem grave. Você tem que ir ao médico. Eu estou bem. Eu estou bem. Troca. Eu estou aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu trouxe um sanduíche e bolinhos. Diga, qual é o seu nome? Emily. Emily Day. Ouvi você conversando com alguém lá fora. Quem era? Ah, era a minha avó. Ela é legal. Só meio estável, sei que me entende. E os seus pais? Ajudando os necessitados. Ah, tá. Estão na América do Sul agora, eu acho. Estão visitando os países. Mas vou voltar ao Natal. Eu vou pegar ataduras. A Scotland Yard acabou de receber mais informações sobre o homem morto no trágico acidente de hoje na central de Londres. A polícia conseguiu identificar a vítima. É Terry Winchell. Acredita-se que Winchell esteja envolvido com o assassinato de hoje do suposto terrorista Ali Mahmoud Jahar. O cúmplice de Mitchell ainda está solto. A polícia está apelando para todos que estiveram no local para que se apresentem para testemunhar. Oh! Vovó! Pra onde está indo com tanta pressa? Você está bem? Estou. A senhora Jenkins aqui da rua ligou e perguntou se eu podia ler Jane Eyrie pra ela. Jane Eyrie, ah? Eu disse pra minha avó que ia ler Jane Eyrie pra uma vizinha aqui da rua. E se ela descobrir que não foi? Ela não vai. Eu sempre minto. Uma vez eu deixei ela muito confusa, coitadinha. Enfim, vamos falar do Sr. Whitney. Ele foi muito gentil comigo. Eu... E como é que está o seu corte? Eu preciso descansar. Que bom que está aqui. Seja lá quem for. E aí Você vai matar. Você vai estar. É meu presente. Que bom que está aqui. Meu presente. Eu vou dar pra você. Que bom que está aqui. Que bom que está aqui. Precisa da minha ajuda. Que bom que está aqui. Precisa da minha ajuda. Que bom que está aqui. É só por precaução. Que bom que está aqui. É só por precaução. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já chega dessa música horrível tão cedo, por favor. Você é maluco. Eu vou sair. É melhor andar depressa. Vai se atrasar pra aula. A perícia entregou isso, inspetora. Eles desmontaram o táxi. A única coisa que encontraram escondido debaixo do piso foi uma parte de um cardápio de um restaurante. Dá pra identificar? O logotipo é de um restaurante no sul de Londres. Elefante em Castle. Vale a pena investigar. Leve a foto do suspeito com você. É pra já. O que foi? Deixe-me entrar. Não, vá embora. Eu trouxe café. Se quiser mesmo, vou buscar pra você. Por que não está na escola? Se quer saber, eu faltei. Não quis ir. Trouxe uma coisa que precisa. O que é? Adivinha. Eu não sei, fala pra mim. Adivinha. Eu não sei. Vai, fala, 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 fala logo. É uma coisa que precisa. Um par de botas. Uma frigideira. Detergente. Sei lá, uma mulher pelada com seis dedos e doida por chocolate. O que é? Eu não sei. Escova de dente. Foi mandado para todos os aeroportos, fronteiras e portos. Estão todos em alerta. Mantenha longe da imprensa, por enquanto. Pode deixar. E o americano, o Collins? Não fale nada para o pilantra, ainda. Senhor, agente 52 e 57 ligando da rua. O James. O Terry morreu. Ele errou feio. Estamos na imprensa, amigão. Onde você está? James. O trato acabou. Não, não, não. Espere. Espere. Me dá 40 minutos, James. E eu... vai sair fora. Atenção, por favor, um aviso geral para todos os passageiros. Não se descuidem de seus pertences por nenhum instante. Faça uma boa viagem, senhor Murphy. Balard? Não, não, não. Não faça nada. Próximo, por favor. Com licença, senhora. Vem até aqui. Obrigado. Tem alguma coisa embaixo da jaqueta, senhora? Tudo bem, tem que passar de novo, por favor. Tire o cinto e os sapatos, por favor. Obrigado. Tudo bem, senhor? Muito obrigado. Não se descuidem de seus pertences. Não se descuidem de seus pertences. Com licença. Sim. Poderia chamar John Murphy, por favor? Claro. seu telefone branco de cortesia. De acordo com o telefone branco. Encerramento, está fora e seu acesso em lâmino. Ele se des Branco de cortesia. Obrigada. Senhor, me disseram para deixar os americanos cuidarem deste caso. Bobagem. Vou verificar com a segurança do aeroporto. Tudo bem. Onde está o suspeito? Senhor, eu tive ordens para não interferir. Não me cause problemas. Onde ele estava? Na área de bagagem, senhor. Obrigado. Espera aí. Aonde você vai? Espera. Parado. King? Você está bem? Estou. Pode ir. Dyle! O que é isso, Dyle? Se escondendo de novo. Agora já chega. Fique parado aí. Chefe Superintendente Andrew Windsor, Polícia Metropolitana. Esta área toda está repleta de policiais armados. Então, eu sugiro que comece a falar comigo. Meu nome é James Jackson Dyle. Sou agente. 52-57. Fui treinado no Quântico. Eliminação de alvo. Operações especiais. Unidade 1. Zona de fogo. Meu supervisor é Jeremy Collins. Disse Collins? Ah, me dão licença. Tudo bem. O que foi? Por que as câmeras estão desligadas? Acenda as luzes agora. Conseguiu? Inspetora, é melhor vir olhar isso. O que você quer fazer? Infetora? Todos os carros, dirigam-se à central. Eu não sei o que passa pela cabeça dele. Sinceramente, não consigo entender. Ah, mas tudo bem. Eu depois vou dizer para ele o que eu penso. Tudo bem, não tem problema nenhum. Esquadrões de execução da CIA sendo investigados pelos Estados Unidos. Agora não tenho dinheiro. Só semana que vem. Porque eu fiz um empréstimo no banco. Não, tudo bem. Eu estou vendo, senhor. Não há alguma coisa que faça. Amarra-me também? Sim. Tudo bem, talvez. É isso. É isso. É isso. É isso. Anette, nós verificamos a pista no Elefantin Castle. O dono do restaurante identificou a foto do suspeito como alguém que morava na região. Atendia pelo nome de Sr. Whitney. Não conte para o americano. Não conte para o americano. Aonde você foi? A uma festa à fantasia. Não minta para uma mentirosa. Não minta para uma mentirosa. Você bagunçou tudo. Está procurando alguma coisa? Estou, sim. Mas não está aqui. Você não está aqui. Então... Você tem que ter que ter uma olhada. Vou te ver. É aqui mesmo. Você tem que ter uma olhada. Tchau, tchau. Calma com isso aí. Venha. Rápido. Aonde vai dar isso? O apartamento está limpo. Ele estava lá, mas não está mais. Ele sumiu. Continue revistando todos os apartamentos desse prédio. Tudo bem. Vem. 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 O que é que eu quero ? Precisamos que você esteja aqui. Vou olhar. Tenha calma. Pasculhe em tudo. Deixe ela sair. Tudo bem, querida. Espere com a senhora na sala. Vocês dois. Liberado, sargento. Liberado. Tudo limpo. Eu quero uma foto desse safado em todas as emissoras de TV do país amanhã de manhã. Pensei que tivéssemos te pegado. Pensei que tivéssemos te pegado. Pensei que tivéssemos. Já foram. Vem, eu vou te esconder. Vem, eu vou te esconder. Agora você foi aceita. Parabéns com amor, papai. Acabei de falar com o Washington, senhor. O senhor foi chamado para depor diante do Comitê de Inteligência do Congresso. As audiências já começaram. Quanto? Três dias. Precisamos pegá-lo antes deles. Então esse é o tempo que temos. Departamento de Faltas. Casal jovem morto em acidente de carro. Moça. Tem que ver isso. Esta manhã, a Scotland Yard liberou esta foto do homem suspeito de estar envolvido com o assassinato de Ali Jahar e a morte do chefe superintendente, Andrew Windsor. Lembramos ao público que o suspeito está armado e é extremamente perigoso. Se o reconhecerem, não se aproximem dele sob nenhuma circunstância. Eu não atirei no policial. Acredito em você. Não pode mentir para uma mentirosa. Eu saberia. É, aposto que sim. E o que vai fazer? Eu... Vou tentar achar uma saída. É, aposto que sim. É bonito. Eu gostei. Obrigado, senhora. Posso encomendar mais? Pode, claro. Um duzentos? Claro. E ficarão prontos até segunda? Para a senhora vão estar. Obrigada, senhora. Obrigada, senhora. Tudo bem? Vamos. Senhor, posso ajudá-lo? Pode. Da maneira que ajudou meus amigos. E amigos como ele. Não entendi. Terry, eu preciso de um passaporte. Bom, a Polícia Federal expede passaportes. Eu faço convites, anúncios, papel timbrado. Metade agora. E metade quando ficar pronto. Seja quem quiser. Amanhã à tarde. Três horas. É muito tarde. É muito tarde. Eu preciso para hoje. Não é possível. Tem que ser possível. A pressão aumenta no governo, diferente à questão de moradias gratuitas para os ministros. E a oposição promete acabar com isso se for eleita. Martin? Obrigado, Cindy. Essa veio da redação. Ainda não foi feita nenhuma prisão a respeito da morte do inspetor-chefe Andrew Windsor. Mas a Scotland Yard está oferecendo 20 mil libras de recompensa com informações de levarem à prisão deste homem. Vai ser muito difícil para você. Vou ficar bem. Foi o que eu achei. Ballard? E quem é Ballard? Meu pai usava esse casaco para trabalhar toda segunda. Ele dizia que dá uma boa impressão. Ele usava? Quando não estava viajando pelo mundo? É. Antes dele... Ele viajar. Eu vi o obituário, Emily. Sabe lá nas montanhas? Eu tenho um cavalo. Ele é teimoso. Não quer ser domado. Você gostaria dele? Qual o nome dele? Eu o chamo de beleza. É, original. Devia vê-lo. Acredite, aquele cavalo tem um espírito como nenhum que eu já vi. Talvez um dia eu vá vê-lo. Talvez. Eu vou te dar uma olhada. Você está bem? Estou. É agora. Vamos lá. Tudo bem. Moço, me escuta. Eu vou na sua frente para dar uma olhada. O quê? Para ter certeza. Se não é uma armadilha, como eu vejo nos filmes. Não. Por que não? Não. Sou só uma garota entrando numa gráfica. Já disse não. Por que não? Para! Quando eu sair, se eu não chegar perto de vocês, tudo bem. Mas se eu for na sua direção, quer dizer que tem policiais lá. Emily, espera, espera. Se eu for na sua direção, saia correndo. É um safado, né? É um safadão. É, como é isso aí? Não, não é? Mas parece alguma coisa assim. É um sacripã. Não. Ele fala isso? Um vilã. Ele fala isso de forma muito abrupta. Ele é um vilã. легко. Obrigada. Senhor, Beloitte, vai dar tudo certo. Acredite. Eu vou me casar. Não, senhor. Não é? Tem certeza absoluta? Tenho certeza, sim. Só tem que mudar a data. Posso ajudar, menininha? Eu só preciso tirar uma cópia. Aqui é uma gráfica. Não temos copiadoras. Desculpe. Tá. Então, obrigada. Todos em posição. Quinto andar. Alvo à vista. Eu repito. Alvo à vista. 30 metros de distância. A alvo se aproximando de Caboos Marrom. 20 metros de distância. 50 metros de distância. 40 metros de distância. 14 metros de Ventura. in atrás. E aí Alvo se aproximando. Trinta segundos. Temos permissão para atirar. Todos em posição. Alvo se dirigindo à gráfica. Kid, identidade. Repito, temos autorização para atirar. Vocês têm autorização. 20 segundos. Mas o que é isso? Esta operação não foi autorizada. Bom alvo. Eu tenho informação confiável. Senhor, a nossa missão está totalmente... Saia chata à minha frente! 10 segundos. Retire seus homens, espertora. Alvo indo embora. Repito, alvo indo embora. Vão, vão, vão! Alvo se dirigindo agora para o mercado. Diles! Está indo para a esquerda, 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 da rua Kendall. Alvo indo pela rua Kendall, perto do estacionamento. Alvo indo à direita, direita, direita na rua Chris & George. Não atirem! Eu repito, não atirem. Fiquem em posição, A2. Não atirem, repito, não atirem. Vai, 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 vai! Aqui! Não atirem, repito, não atirem. Aqui, aqui. Eu vou, vai! Abre, abre! Vai, ali! Não posso parar, não posso parar! Vamos lá! Aqui é A2, perdi o alvo. Não estou mais vendo o alvo. O que é isso? Ei, ei! Ei, para com isso, cara! Não, está bom? Espera aí, não! Não, não! Ei, ei! 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 Nós o perdemos no mercado. Ele fugiu. Pode levar! Ele fugiu. Eu falo com você assim que eu puder. Sr. Collins... Eu sei por que eu quero este pistoleiro. Eu só não entendo por que o senhor quer. Segurança Nacional dos Estados Unidos da América. Atenção a todas as cidades. Atenção a todas as cidades. Aquela fita já chegou da perícia? Ainda não, mas... Fale que alguém, pelo menos, está tentando. Claro que está. Me mantenha informada, tá bom? Claro, inspetora. Até que, enfim, eu já estava preocupada. Desculpa, avô. Quero que sente comigo, Emily. Eu não estou com vontade. Eu quero agora, por favor. Eu sei que nós duas temos nossas diferenças. Não é a senhora, avó. Não, eu sei que temos. Você estar aqui não é uma coisa natural e... Os instintos maternos que tinham em mim já se foram. Não, a senhora é legal. De verdade. Verdade não é uma coisa com a qual está acostumada. Também sinto falta deles, Emily. Não. Vamos tentar fazer o melhor que pudermos, não é, Emily? Tudo bem. Tudo bem. Pensei que tivesse morrido. Sim. Estavam lá esperando. Sim. O mundo inteiro está procurando você. O mundo inteiro está procurando você. As coisas estão ficando complicadas. Ah, isso com toda certeza. Estou pensando em me entregar. Mas aí você vai ser preso. Talvez. O que vai acontecer com beleza? Beleza? Beleza, ele vai ficar bem. Eu quero ir ao seu rancho. Vai me ensinar a cavalgar. Eu só vou fazer uma visita e eu não vou te incomodar. Eu prometo. Eu vou dormir agora. Eu vou dormir agora. Eu vou dormir agora. Há quanto tempo você tem esse computador? Foi um presente. Do seu vizinho, o Sr. Whitney? Como sabe disso? Eu adivinhei. Eu vou dormir agora. Não está indo bem. O que aconteceu com a perícia? Faltam dois dias para a audiência, Sr. Quer saber o que se danem? O que se danem todos eles? Pessoas como nós, Purcell, somos apenas soldados em campo de batalha secreto. Sei que sabe disso. Fogo se combate com fogo, Sr. Devíamos ser heróis. Eu, você, James. É constrangedor. Temos que ficar escondidos como criminosos enquanto o mundo inteiro está desmoronando lá fora. Colocamos escuta em todos os telefones da Scotland Yard. E ele vai ligar logo. Como sabe? Por que eu faria? Para carregar. Ah, inspetora, seu pai teve uma bela homenagem. Obrigada. Como é que você está? No fim do dia, Camston, eu... Eu vou saber. Não precisa atender. Com licença. Alô? Inspetora Ballard, temos uma ligação para você. Pode passar. Aqui é Ballard. Você está me procurando. Como? Você está me procurando. É claro. Olha, as coisas não são... do jeito que parecem ser. De que jeito? Eu... Eu trabalho na agência. Meu supervisor foi quem deu ordens para matar Jahar. O nome dele é Jeremy Collins. Eu não matei seu pai. Sério? Eu tenho provas. Me encontre. Onde? Na esquerda da rua Harrington. Tem um shopping em obras. Eu sei onde é. Em uma hora. E Ballard? Sem policiais. Se houver algum policial lá, eu desapareço. Para sempre. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi ali aí. Não, nada, eu vi. Só as pessoas molestiam marcas. Nós temos de ver o Edahan. O que é isso? Você fez alguma coisa horrível como colocar fogo na escola? Claro que não. Vai, vai se atrasar. Emily! Vai pegar esta rua até o novo shopping center. A estação de trem é no outro quarteirão. Tem que pegar o das quatro pro porto. Lá tem navios chegando e saindo o tempo todo. Sabe, você é muito boa nisso. Vai pegar esta rua até o novo shopping center. A estação de trem é no outro quarteirão. Tem que evitar as ruas principais. Tem muita gente por lá. Com licença. Sabe onde fica isso? Ah, é ali. Preste bem atenção. Se eu não te ligar em uma hora, leve o seu laptop para a delegacia. Chame a inspetora Ballard. Inspetora Ballard. Entendeu? Entendi. E aí você mostra para ela o arquivo que eu copiei. O que é? Está bom. Muito bem. Moço. Eu ainda não sei seu nome. É James. Eu ainda não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos. Tchau. 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 imediatamente. A CIDADE NO BRASIL 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 Fugir parecia impossível A CIDADE NO BRASIL 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 Nunca foi pessoal. Eu sei. Eu sei. As autoridades, fiquem alerta. Atenção, todas as autoridades. Atenção, todas as autoridades. Atenção, todos os caras. Carta voltada da prescrição. Você precisa ver isso. Eu sei. Eu sei. Ele me deu isso. Eu sei. Eu sei. Eu tenho o péssimo hábito de colidir com o Bach. Eu vou com você. Não. Eu já arrumei a mala. Não pode, Emily. Não pode ir para onde eu estou indo. Seu lugar é aqui. Você nasceu aqui. Por favor. Eu prometo que... Vou te ver outra vez. O trem parado na Plataforma 2 é o das 16 horas para Dover. Via Alprimtao, Severo Oaks e Faber-Sharn. Trem para Dover, Plataforma 2. Eu tenho que ir, Emily. Eu tenho que ir para onde eu estou indo. Eu falo de velocity. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL